O Brasil está entre os principais países que produzem tecnologia no setor nuclear, dando ênfase especial à medicina nuclear, geração de energia e também o setor industrial. Entendendo a importância desse segmento, algumas instituições vêm se reunindo para debater formas de potencializar essa vocação que é natural do estado do Rio de Janeiro, já que ele concentra a maior parte das empresas desse setor. O Rio em Foco que começa agora, vamos falar sobre algumas iniciativas que têm movimentado o cenário da energia nuclear. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o presidente da Bidam, Celso Cunha, e com o gerente do Sebrae RJ, Renato Regazzi. Oi, Celso! Oi, Renato! Oi, tudo bem, Geisa? Olá, Geisa! Celso, você pode traçar para a gente um panorama da indústria nuclear e da participação do estado do Rio de Janeiro nesse segmento? Olha, a indústria nuclear vive um momento de ascensão, não só de ascensão no Brasil, como no mundo como um todo. O mundo clama por uma matriz energética mais limpa e isto tem impactado profundamente todas as diretrizes mundiais, de investimento, de captação, de geração de energia. E nós somos seres que cada vez mais demandamos mais energia. Isso é algo que está desde o momento em que você está ligando o seu celular e precisa carregar a bateria até o momento em que você movimentar uma indústria. E para produzir, mesmo no período da pandemia, que nós tivemos ali um período complicado de redução da carga de forma drástica, mas teve uma retomada, o país teve uma retomada. Aliada a essa retomada, ainda não é uma pungência tão grande, mas nós tivemos uma série de questões que estão impactando a matriz energética como um todo, como, por exemplo, a questão do risco hídrico. Os nossos reservatórios das hidrelétricas, eles não se recompuseram mais e não vêm se recompondo há mais de 20 anos. Então, cada ano, eles começam um novo período seco com menos reservas de água do que tinha antes. E cada vez mais é mais difícil você construir novas hidrelétricas com reservatório. Elas cada vez estão mais distantes, estão no meio da floresta amazônica, porque os potenciais, os melhores potenciais já foram construídos. A energia eólica e solar são energias intermitentes. O pessoal fala, ah, botamos tantos mil gigawatts, botamos tantos, tantos gigawatts. Mas aquilo ali não é um valor que é entregue pela fonte, efetivamente. Você tem uma potência instalada e tem o que efetivamente ela entrega. Por quê? Tem momento que tem sol, tem momento que tem vento e tem momento que não tem. E aí o rendimento é muito mais baixo. E daí vem, uma das questões importantes, entra a energia nuclear. Ela é independente de chuva, ela é independente do sol, ela é independente do vento. E as nossas usinas estão no estado do Rio de Janeiro. A gente fez, inclusive, uma discussão aqui no Fórum de Desenvolvimento, há alguns anos atrás, falando desse potencial da energia nuclear. E como o estado do Rio de Janeiro exercia uma função central nesse processo, por ter aqui já as usinas de Andra 1 e Andra 2, e também parte dos recursos estarem instalados aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na época, a gente mobilizava para a importância da construção de Andra 3. O que aconteceu nesse cenário? E qual é o olhar hoje nas mobilizações para a gente trazer de volta essa discussão? Olha, Andra 3 acabou de ser... Ela foi separada, a retomada dela, ela parou em 2015, muito mais por problemas com o projeto original, com o problema do câmbio. Então, tinha muita coisa dolarizada, teve uma disparada de câmbio, e isso acabou provocando uma paralisação dessa obra, que foi acentuada também pela questão da Lava Jato, que impactou também esse projeto. Ao longo dos últimos anos, como você falou, essas obras estão começando a ser retomadas. Todo o processo que se precisava fazer foi feito, ele foi dividido em duas partes, uma que se chama Plano de Aceleração do Caminho Trítico. Ou seja, está previsto no Plano Decenal de Energia para que ela fique pronta em 2026 e comece a operar em 2027, Andra 3. E, para que isso aconteça, tem uma série de obras que precisam começar agora, senão você não termina isso. Essa licitação acabou de acontecer, teve um consórcio vencedor, que está agora no momento de assinatura das obras, do contrato, e que versa principalmente na questão das obras civis e parte das obras de montagem. A outra parte é a parte que vai ser financiada, capital que entra via BNDES, e o BNDES está terminando essa modelagem de aporte de capital e terá um outro consórcio, pode ser o mesmo, mas provavelmente deve ser um outro, porque aí estamos falando de um aporte muito maior. É uma obra que vai injetar só no estado do Rio de Janeiro algo entre 18 e 20 bilhões de reais, e que ela está saindo do papel. Junto com essa obra, foram entregues agora algumas unidades de armazenamento de combustível a seco, acabou de ser entregue agora, em abril, o combustível que tinha irradiado lá, ele foi retirado do reator, ou seja, as medidas legais também foram tomadas, e estamos falando aí de uma obra que só para o estado do Rio de Janeiro, Geisa, para você ter uma ideia, nós vamos chegar a ter entre 7 e 8 mil empregos diretos e indiretos. Então, para o estado do Rio de Janeiro, essa obra é fundamental que ela saia do papel e comece a acontecer como está acontecendo agora. E é fundamental também mobilizar todo o setor industrial para olhar estrategicamente para isso. Renato, o Sebrae, em parceria com a Bidam, fez um estudo recente falando desses potenciais. O que vocês enxergaram de potencial e já começaram a trabalhar em termos de articulação dentro do setor empresarial e com foco nas micro e pequenas empresas? Exatamente, Geisa. A partir do estudo que nós fizemos, o Sebrae e a Bidam, nós identificamos uma grande oportunidade de inserção de forma competitiva de pequenas empresas na cadeia produtiva nuclear. A princípio, quando a gente fala do setor, parece que ele é muito distante da realidade das micro e pequenas empresas e tem, por exemplo, muitas barreiras de entrada para o setor por causa da questão da segurança, mas não é bem assim. Obviamente, determinados itens são de extrema segurança e não são compatíveis para pequenas empresas, mas a maioria dos itens são sim. Inclusive, itens de utilidade. A gente tem que lembrar que uma usina nuclear, você tem as atividades diretamente ligadas ao reator, a produção de energia a partir do urânio, mas você tem toda a construção civil e todas as operações de máquinas estão fora da operação primária que se fala dos seus especialistas do setor. E muitas startups também podem estar desenvolvendo projetos para o setor nuclear. Ou seja, desde pequenas empresas tradicionais a pequenas empresas de base tecnológica. O importante, Geisa, é que é uma oportunidade muito grande para o Estado do Rio de Janeiro. E se a gente conseguir inserir pequenas empresas aqui no Estado e adensar a cadeia produtiva a partir dessas pequenas empresas, essas pequenas empresas também estão aptas para fornecer para outros setores exigentes, como o setor de óleo e gás, como o setor de energias renováveis, de aviação e automotivo. Esse estudo já está disponível? É possível acessá-lo? ter acesso a essas informações ou vai ser lançado ainda? Esse estudo, algumas conclusões já foram lançadas no NT2E, no evento. Inclusive, a modelagem da rota tecnológica, que é a estruturação de um clã, que a gente pode explicar. E os detalhes do estudo estão sendo passados por revisão para a gente disponibilizar para o público em geral em seguida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre a rota tecnológica. Rio em Foco aqui política e economia caminhou juntas. Transcrição e Legendas Pedro Negri